Campanha pela imunidade, pelo menos 50 mil pessoas poderiam ser imunizadas com as segundas doses que não foram aplicadas em Santa Catarina. Alerta de mau tempo, fim de semana deve ser de muito frio e chuva aqui no estado. E os golpes que usam o PIX continuam fazendo vítimas. O mais recente se aproveita do agendamento para enganar as vítimas. O SCC News está começando. Olá, boa noite. Sexta-feira, muita informação para você que está em todas as partes do estado de Santa Catarina. A gente começa com um susto em Joinville, no norte do estado. Agora, no fim da tarde, uma explosão em uma indústria de borracha que fica na Avenida Santos Dumont, no bairro Santo Antônio, apavorou muita gente, os vizinhos, inclusive, ali, né, da indústria. Segundo o relato de um morador que reside perto do local, o barulho foi muito forte, ninguém ficou ferido, mas houve danos materiais ali no local e, é claro, um grande susto por conta da fumaça e do barulho. E alerta para o fim de semana. A previsão é de fortes chuvas de sábado para domingo, com risco até de alagamentos e deslizamentos. A Defesa Civil, inclusive, já emitiu um alerta. Quem está na sede da Defesa Civil e vai trazer mais detalhes para a gente é a Graziane e o Bialho, para a gente saber também quais regiões devem estar em alerta nesse fim de semana, quais são as orientações para as pessoas, né, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Principalmente as regiões aí do litoral de Santa Catarina, então, devem estar atentas a essas fortes chuvas que estão previstas para este fim de semana, porque tem, inclusive, aí um alerta para que essas chuvas possam chegar até 100 milímetros entre sábado e domingo. E sobre este assunto, então, eu vou conversar agora com Frederico Rudolf, que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil aqui do Estado. Boa noite, Frederico. Quais são, então, essas situações que fazem com que a gente fique em alerta por conta dessas chuvas? O que vai trazer essa chuva para cá? Bom, são áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão e também a circulação marítima. Por isso que as áreas do litoral são as que devem receber o maior volume de chuva, um sistema muito parecido com o que ocorreu na semana passada. Então, com as chuvas intensas, podem ocorrer alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Então, as pessoas que residem em áreas de risco, de deslizamentos, por exemplo, devem estar muito atentas nesse período do fim de semana, começando a partir da madrugada deste sábado até a madrugada de domingo. As pessoas que transitam em áreas que também têm risco de alagamentos, precisam estar atentas nesse fim de semana. Frederico, a gente tem ouvido falar em ciclone, né? De fato, é preciso a gente ficar atento sobre isso? Sim. Amanhã, com a formação desse sistema de baixa pressão, ele está associado à formação do ciclônio tropical, que vai se formar mais afastado da costa. Então, o que vai estar atuando nesse fim de semana, mais perto da costa, é um sistema de baixa pressão. Com esse sistema atuando, nós teremos rajadas de ventos intensas amanhã, rajadas de 50, 70 km por hora. Então, também deve ter atenção com a questão de rajadas de vento e com o vento se intensificando, também agitação marítima não sendo recomendada a navegação de pequenas e médias embarcações. E quais são os cuidados e as recomendações para a população, né? Uma vez que a gente tem aí uma região bem grande que deve ficar atenta a tudo isso. Sim. Então, toda a defesa civil, ela está em estado de atenção para a ocorrência de chuvas. Então, as pessoas que transitam em áreas com recorrência de alagamentos precisam estar bastante atentas, porque elas podem ser surpreendidas. As pessoas também atentas para a possibilidade de chuvas na madrugada, que aconteceu também na última semana, e as águas podem invadir as casas de forma repentina. Então, essas pessoas devem estar atentas aos alertas da defesa civil. Nós estamos com monitoramento 24 horas, e as pessoas podem se cadastrar no serviço de alertas por SMS. Basta enviar o número do seu CEP para o número 40199, e estarão acompanhando os alertas da defesa civil, e também através do nosso site e redes sociais. Tá certo, então. Esse é o Frederico Rudolf. E a gente vai, então, trazer agora para vocês os detalhes da previsão do tempo para esse fim de semana. Veja no mapa. O fim de semana será de chuva moderada a forte em Santa Catarina. Atenção para várias regiões. No sábado, em Florianópolis e Joinville, a máxima não passa dos 16 graus. No Vale do Itajaí e Blumenau, terá mínima de 13. Em Lages, mínima de 8 e máxima de 11 graus. Em Criciúma e Chapecó, mínima de 10 graus. Já no domingo, o ciclone começa a se afastar no decorrer do dia, e o sol volta a aparecer em boa parte do estado. Florianópolis e Blumenau, mínima de 13 graus. No norte, Joinville, 22 graus de máxima. Lages, friozinho, 6 graus de mínima. No sul, Criciúma. E no oeste, Chapecó, a máxima não passa dos 17. E também com o tempo mais fechado, é preciso ficar atento ao trânsito. Hoje, por exemplo, um acidente deixou duas pessoas mortas na BR-470 em Navegantes. A gente teve acesso ao vídeo que mostra o momento exato da batida entre três veículos. Olha só, um carro tenta entrar na rodovia e acaba cortando a frente de um outro veículo. Esse veículo perde o controle da direção e invade a pista contrária, bem no momento em que é atingido por um caminhão. O casal que estava no veículo não resistiu ao acidente. Um homem de 40 anos e uma mulher de 57. Já os motoristas do caminhão e do outro carro não tiveram nenhum ferimento nesse acidente, que assusta, né? Até a imagem aí é bem chocante. Por isso, a gente reforça o alerta com relação aos cuidados que a gente deve ter no trânsito, principalmente em dias de chuva. Depois do intervalo, quase 50 mil pessoas poderiam ser imunizadas com as segundas doses que não foram aplicadas em Santa Catarina. E mais, um acidente que quase termina em tragédia no norte do estado. Olha só, a gente traz os detalhes daqui a pouco. De volta e agora a gente fala com aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina. Você já conferiu quando deve tomar a segunda? Quase 100 mil catarinenses não retornaram aos postos para completar a imunização. Isso gera um problema muito maior. Além de não estar imunizado, quem não volta desperdiça uma dose da vacina. Renata tem 48 anos. Desde que iniciou a pandemia, a rotina dela tem se limitado ao trabalho, casa e supermercado quando preciso. Ela aguarda ansiosa pela vacina para ganhar um pouco mais de segurança e liberdade. Eu acho que só a vacina pode nos trazer uma certa tranquilidade. E evidentemente que a gente sabe que a gente não pode estar mudando os nossos hábitos de higienização das mãos, de estar ainda sem aglomerar, mas eu estou na expectativa e na ansiedade que chegue o meu momento. Assim como a Renata, milhares de pessoas não veem a hora de chegar a vez. Enquanto isso, quase 100 mil catarinenses que já tomaram a primeira dose não voltaram para tomar a segunda. O que gera pelo menos dois problemas. Quem se vacinou não está imunizado por completo. E essas doses ficam reservadas, o que impede que outras pessoas possam se vacinar. Eu tenho uma vacina que foi testada e cuja eficiência foi calculada a partir de um esquema de duas doses. Então o que nós temos é, eu preciso fazer a primeira e no intervalo determinado fazer a segunda. Se a pessoa não conclui esse esquema, ela não vai atingir a eficácia da vacina. Esse total de 100 mil doses seria o suficiente para vacinar 50 mil pessoas com as duas doses. E com isso o Estado avançaria na imunização coletiva. É uma situação que nos deixa muito preocupados. Porque enquanto tem uma série de pessoas pedindo muito para fazer a vacina e que ainda não puderam fazer a vacina, não tiveram oportunidade, tem aquelas pessoas que têm a oportunidade, que poderiam estar já com a imunização completa, que poderiam estar mais protegidos e consequentemente poderiam estar protegendo outras pessoas e que não estão buscando isso. É uma campanha, é uma luta coletiva. Se nós não jogarmos todos do mesmo lado, nós não vamos vencer essa guerra. Sem fila e sem movimento algum. Foi assim o dia todo, aqui neste ponto exclusivo para vacinação de segunda dose na capital. Os profissionais estão aqui, as doses também. O que falta são as pessoas comparecerem para tomar o imunizante. Hoje, apenas 12 vacinas de segunda dose foram aplicadas em toda Florianópolis. Algumas reações após a vacina são absolutamente esperadas. Dependendo da pessoa, dependendo da vacina, a gente vai ter dor local, a gente vai ter um pouco de dor de cabeça, um pouco de mal-estar. Existem as reações graves à vacina, que essas sim precisam ser avaliadas, mas são situações muito raras. É absolutamente seguro fazer. Tem pessoas que podem, por desconhecimento, achar que tem alguma contraindicação, ouviram alguma notícia equivocada, alguma informação equivocada. Então, o mais importante, informação. Fez a primeira dose, tem dúvida se pode fazer a segunda dose? Busque a informação no local correto. Fez Coronavac, é duas a quatro semanas. Se fizer AstraZeneca ou Pfizer, é 12 semanas. A data da segunda dose é definida assim que se toma a primeira. Mas é preciso cumprir esse agendamento. De verdade, eu clamo por essas pessoas, não façam isso. E quem não tomou ainda, pense melhor, quando tomar sua primeira dose, e não deixe de tomar a segunda, porque eu acho que só a vacina pode nos trazer um pouco mais de acalento no nosso coração. Ainda falando sobre vacinas, mulheres acima de 18 anos, que estão amamentando, estão inclusas na vacinação em Santa Catarina e já podem começar a ser imunizadas a partir de amanhã. Grávidas e mulheres que acabaram de passar pelo pós-parto, sem comorbidades, também vão voltar a ser vacinadas. O início da imunização vai depender da quantidade de doses que vão ser enviadas à Santa Catarina pelo Ministério da Saúde. Mas, nas redes sociais, o governador Carlos Moisés já disse que a intenção é que a vacinação já comece nesse sábado. Lembrando que esse grupo só pode ser vacinado com as vacinas Coronavac e Pfizer. E será necessário apresentar declaração médica atestando a condição da mulher, se ela for lactante, se ela for puérpera ou as outras situações. Amanhã, Florianópolis vai iniciar uma nova etapa de imunização contra o coronavírus. As pessoas de 50 e 51 anos vão poder receber a primeira dose da vacina. Das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no Centro de Eventos da UFSC, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no Antigo Aeroporto, na Beira-Mar Continental, no Estádio Orlando Scarpelli, no SEAD, na UFSC e no Floripa Shopping. Gestantes, puérperas e lactantes também podem se vacinar amanhã nesses mesmos locais aqui em Florianópolis. É preciso levar um documento com foto e um comprovante de residência. O QR Code já está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular com internet para acessar a agenda de vacinação da sua cidade para este fim de semana. Agora a gente muda de assunto. Olha só essa ocorrência que foi registrada hoje em Joinville, no norte do estado, gente. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que dois adolescentes tentam atravessar a rua em uma bicicleta quando são atingidos em cheio pelo carro. Olha só que susto. Esse caso aconteceu na tarde de hoje, no bairro Aventureiros. Os meninos de 16 e 14 anos se levantaram logo depois do acidente, mas eles foram atendidos pelo corpo de bombeiros de Joinville. Um deles foi encaminhado ao hospital com uma lustração na perna e traumatismo craniano encefálico leve, que acontece quando a gente bate a cabeça em algum lugar. Já o outro menino teve apenas escoriações e recusou o atendimento, mas o fato é que dá um susto ver essa cena e imaginar que poderia ter acontecido uma coisa bem mais grave, né? E agora tem uma outra imagem que também é impressionante, viu? Olha só, vamos mostrar para você de casa. Parece uma montagem, mas não é. A imagem é real. É o raio-x de um homem que foi atingido por um facão e a arma ficou cravada na cabeça dele. Esse caso foi registrado em Mafra, no norte do estado. A polícia civil ouviu o suspeito de ter cometido essa agressão e ele disse ao delegado o seguinte, ele estava lá na casa da vítima enquanto eles estavam bebendo e conversando, aparentemente, amigavelmente. Quando a vítima, esse homem aí que levou o facão na cabeça, teria agredido primeiro ele com o facão a princípio sem motivos. E aí ele foi ferido no braço, reagiu golpeando a cabeça da vítima, cravando o facão nele. Mesmo com a faca na cabeça, o homem sobreviveu e conseguiu pedir ajuda na casa de uma sobrinha. Ele foi encaminhado ao hospital e passou por uma cirurgia para retirada da faca. O suspeito de ter cometido esse crime, essa agressão, está preso temporariamente para que esse caso seja investigado. A polícia ainda não conseguiu ouvir o depoimento da vítima, já que ele está hospitalizado. E é claro, a gente só mostrou aqui a imagem do raio-x, porque as outras imagens não têm condição de mostrar. Vamos falar de um assunto agora que está muito popular, né? O PIX caiu na graça das pessoas, é claro, é muito prático, fácil e também sem custo. Dá para fazer cobrança, pagamento, transferência na hora, mas os criminosos também estão se aproveitando dessa facilidade. E tem mais um golpe rolando na praça. É o golpe do PIX agendado. Preste atenção para você não ser mais uma vítima. Olha só. A Jaira é psicóloga e usa o PIX para receber o pagamento dos clientes. Costumo usar PIX para transferências bancárias, seja pagamento, né? Ou qualquer coisa que também tenha transferência para a minha conta, por conta dos pacientes. O Jonathan, que é entregador, também usa para as cobranças. Eu prefiro que paguem com PIX, assim, porque, tipo, cai na hora. Não leva nem 30 segundos para cair na tua conta. E a Eunice não descarta a praticidade. Eu uso bastante, facilita bastante a vida da gente, pois que surgiu o PIX, né? Facilita muito mesmo. Mas toda essa agilidade também facilitou para os golpistas. Os relatos do chamado golpe do PIX agendado circularam pela internet nos últimos dias, deixando as autoridades atentas. A Polícia Civil chegou a fazer um alerta sobre o novo golpe. Eles agendam um pagamento falso e fazem contato com a vítima, informando que realizaram uma transação errada. Com isso, pedem para que ela devolva o suposto valor com urgência, alegando que alguém da família estaria esperando esse dinheiro. Depois da transferência do valor pela vítima, o PIX é cancelado. Seja qualquer tipo de depósito que tenha recebido, ou comprovante, uma pessoa mandando um comprovante dela, dizendo que ela transferiu dinheiro para você, você sempre verifique se esse valor entrou na conta, na sua conta ou não, antes de devolver esse dinheiro. Muitas pessoas devolvem, depositam dinheiro para um terceiro, e o terceiro, na verdade, não efetivou o depósito para você. Como o envio do valor é realizado na hora, fica mais difícil das vítimas conseguirem o dinheiro de volta. Por isso, é preciso se prevenir. Em casos de golpes ou até mesmo de tentativas, notificar as autoridades. Qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de estelionato que o cidadão é vítima, que se faça esse registro. Hoje, o procedimento criminal, a polícia vai investigar a partir da representação de uma vítima de estelionato. Porém, quanto mais pessoas registrarem, mais informações nós teremos, mais informações desses criminosos, com mais rapidez e possibilidade de chegar à autoria. E prevenção nunca é demais, quando se trata de repasse de valores pela internet. Sempre com cuidado, né? Tem que ter bastante cuidado. É, com certeza a gente tem que estar atento, né? E sempre desconfiar, porque tem todo tipo de golpe acontecendo. E é claro que quanto mais facilidades a ferramenta oferece, mais ela vai estar também na mira dos golpistas, dos criminosos que querem se aproveitar. E eu garanto que você conhece alguém que já caiu num golpe como esse. Eu já conheço pessoas que caíram também, já se fizeram passar por mim no telefone. Então, assim, isso acontece com muita gente, por isso a gente tem que ficar atento para evitar ser vítima desse tipo de crime e já deixar a família avisada. Olha, se alguém chamar com alguma conversa estranha, liga para mim primeiro, para saber, né? Para se certificar e evitar grandes prejuízos. Com a pandemia, praticamente tudo está sendo feito de forma remota. Aquelas pesquisas de porta em porta, feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por exemplo, foram suspensas. E a coleta de dados está acontecendo, só que agora é por telefone. Mas com um modelo novo, muita gente fica com receio de participar, só que elas são muito importantes para uma série de coisas. Você vai entender melhor na reportagem. Olha só. Muito obrigada por me atender. Eu sou a Sônia, do IBGE. Celular na mão ou telegrama no correio. É assim que os agentes do IBGE estão fazendo contato para as pesquisas. A Sônia conversa com até 20 pessoas por dia. Mas nem sempre a coleta de dados dá certo. Olha, eles dizem, estou no trabalho agora, ah, eu não posso fazer, ah, eu não sou obrigada, não quero falar nada sobre mim, desculpas desse tipo. Mas o nosso desafio é esse, convencer de que realmente é necessário fazer entrevista, de que é bom para a região, porque a estatística é para ser feita por região. Então, esse é o desafio, conseguir dar as pessoas esses dados. Isso porque passar esse tipo de informação é de muita importância. Todas essas informações são para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. Todo ano, ela traz dados atualizados sobre trabalho, renda, educação e moradia. Com isso, são formados os indicadores sociais, que são a base para a elaboração de qualquer política pública no país. Essas informações, elas são fundamentais para que os governantes, seja ele o governador ou o prefeito de determinado município, eles possam tomar decisões sobre políticas públicas que sejam mais adequadas à realidade daquele município. Se nós sabemos, por exemplo, qual é a faixa etária e a renda de determinado bairro, de determinado município, por exemplo, a gente vai ter, o prefeito daquele município vai ter uma certeza maior de onde ele deve instalar, por exemplo, uma creche, um hospital público ou ainda uma escola. O problema é que, como o modelo é novo, muita gente ainda tem receio de participar e passar os dados. Mas tem como confirmar se o número que está em contato com você é mesmo do IBGE. Ao ligar para a casa do morador, o nosso pesquisador já vai informar o seu nome, o RG e também o número da sua matrícula. De posse desses dados, o morador pode entrar em contato com o IBGE no 0800-721-8181 para saber se aquela pessoa que está ligando para ele é de fato um pesquisador do IBGE. Também é possível checar pela internet, pelo site respondendo.ibge.gov.br. É só colocar a matrícula RG ou CPF do entrevistador no campo que as informações sobre ele vão aparecer. Atendo o IBGE, forneçam de modo verdadeiro as informações, os dados que para a sua região é importante. É um trabalho muito sério, né? E a gente fez questão de mostrar, trazer aqui essa reportagem falando a respeito do novo modelo da pesquisa justamente porque esses dados, como foi dito na reportagem, são importantes para políticas públicas, para o entendimento de como está a população, a cidade, a infraestrutura, enfim, uma série de fatores que mudam, interferem nas nossas vidas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se você foi selecionado para a pesquisa, para participar dela, responda com atenção, com cuidado, porque ela é realmente muito importante. A gente ultimamente não tem dado todo esse espaço e importância para as pesquisas, mas elas de fato fazem diferença e ajudam no avanço aí da nossa sociedade como um todo, né? E olha, a gente vai ficando por aqui, mas antes não esqueça que você pode continuar bem informado no scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Aí você tem todas as atualizações aqui do Estado, as manchetes que você precisa saber para ficar por dentro dos principais assuntos, né? Ao longo do fim de semana, porque a gente só vai se encontrar de novo na segunda-feira, então no scc10.com.br você tem todas as informações. Um bom fim de semana para você. Obrigada pela companhia ao longo de toda a semana. A gente vai encerrar com imagens de Blumenau. Tenha um bom fim de semana, cuide-se. E segunda-feira a gente se encontra de novo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho